Ocorrência sendo registrada aqui na Delegacia Regional de Bacabal. Duas pessoas foram detidas após praticar assalto ali na cidade de São Mateus do Maranhão. As informações que as vítimas estavam na porta da residência, quando foram abordadas por três criminosos. Dois deles foram detidos pela polícia da cidade de São Mateus e estão sendo apresentados neste momento aqui na Delegacia Regional de Bacabal. É positivo, né? Os quatro jovens estavam sentados na porta de casa. Os três indivíduos chegaram lá, dois armados, segundo as vítimas, né? E fizeram efetuar assalto. Levaram quatro celulares, né? Aí eles procuraram a gente, a gente fez incursões, incursões. E hoje de manhã, após as incursões, conseguimos localizar dois e trouxemos para Bacabal para as providências cabines. O momento do assalto foi relatado pelas vítimas. O que é que eles chegaram a relatar com relação ao assalto, Cabo Gabriel? Agressividade, cara agressivo, maltratando as vítimas, entendeu? É isso aí, o pior de tudo é que são conhecidos. Os caras já são conhecidos da polícia, são conhecidos deles e são do mesmo ciclo ali da região. E aí eu fico pensando, o cara é conhecido, conhece, é conhecido por todos e pratica um tipo de delito desse na região dele. Chegaram a levar quatro aparelhos? Quatro aparelhos. Infelizmente, até agora a gente só recuperou um. Mas a polícia está fazendo aí o trabalho dela, pelo menos já a dois já foi tirada de circulação. Positivo, uma arma de fogo e um celular recuperado de uma das vítimas. Arma de fogo, qual foi a arma de fogo? É uma garruncha, garruncha. É a mesma do assalto, Gabriel? Uma das armas, isso. Foi reconhecido pelas vítimas. Tanto os dois indivíduos foram reconhecidos, como a arma também. Também. A polícia continua fazendo incursão para tentar chegar até esse tecido, né? É, já é conhecido, a gente vai localizar, não vai demorar não. Obrigado, Cabo Gabriel, pela entrevista, falando com a gente depois de uma ocorrência ali na cidade de São Mateus do Maranhão. Gente, assalto, né? Ali na cidade de São Mateus. As informações aí da polícia, que as pessoas estavam na porta da residência, né? Chegaram lá armados, renderam as pessoas e acabaram levando aí os aparelhos de celular. E a polícia militar rapidamente dando uma resposta ali na cidade de São Mateus do Maranhão. conseguiu já agarrar dois elementos, apreender uma arma e, nesse momento, está apresentando os dois aqui na delegacia. E, a partir de agora, eles vão ficar aqui à disposição da polícia civil, que vai estar aí colhendo mais detalhes, interrogando os mesmos a respeito deste caso. Lenildo Frazão, direto da notícia.